Teve uma pessoa uma vez, cara, uma garota, que durante o ato ali, ela recebeu uma entidade, cara, você acredita? Eita, você tá brincando. Tô falando, mano. E assim, por um bom tempo, por mais de 10 anos, eu achei que essa história era... Foi uma encenação da mina, alguma coisa que iria me assustar e coisa e tal. Não, conta como é que foi. Agora eu vou contar. Não, e sem saber, eu acabei fazendo homenagem, né, porque foi com ela e foi... Que absurdo, velho. E aí, cara, eu fui acreditar porque eu vi um cara que foi num podcast, que contou algo parecido. E também uma amiga minha, que é bem espiritualizada, ela já é mais conhece bem do espiritismo e essas coisas. Ela falou, não, isso é possível mesmo. Ela baixou, não lembro qual foi o termo, se ela falou que foi uma pomba gira, alguma coisa assim. E a menina teve mesmo ali, eu tava ali mandando um... Então conta a história, mano. Conta a história, você vai ver o que é bom, mano. Sim, eu vou contar. Depois você contei, eu tava contextualizando. Eu tava contextualizando. Conta o bagunho, mano. Bora, bora. Aí, cara, o que aconteceu? Ali, tava ali, né, cara? Eu ainda era novão, 18 anos, máquina, sabe? A gente tá máquina, né? Obrigado. Atleta, mandando... Lima morada. A mina começou a falar diferente, cara. Sei lá, pá. Pá, e mandando, sim, velocidade 6, assim, sabe? Pá, tá arrebentando mesmo. Olhando no espelho, se sentindo bonitão. A mina começou a falar com uma voz estranha, assim, cara. Mas eu, né? Focado, né? Tipo, vai, vai. Como que ela fazia? Ela falava assim, você tá gostando, né? Você tá gostando, né? E eu ignorando, né? Tava aqui, foco, né? Na missão, né? E vai, vai, vai. É, cara. E aí, depois que ela insistiu muito nessa pegada, assim, eu falei, e aí? Ué, o que que tá acontecendo aqui? Falou, não é a fulana que tá aqui. Quase que eu falei o nome da mina. Não é a fulana que tá aqui, não. Eu falei, vixe, mano. A velocidade foi diminuindo, né? É. Foi freando, né? Eu falei, vixe, mano. Mas... Homem é homem, né? Tava ali, ali, como fala, acoplado ainda, né, cara? E eu não queria parar, né, cara? E aí, cara, eu falei, o que que é isso, mano? Sai, foi, 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 eu... Larga dessa, não viaja. E voltava pra missão, né, cara? Imagina, 18 aninhos, a pegada que a gente tá. A gente tá... Esqueci, mas acho que eu só saia dali se o prédio pegasse fogo, tá ligado? Porque você sabe como que é homem, né? Tô ligado. E vai, vai, ela insistindo nessa pegada e não é, não é a fulana que tá aqui, não. Aí eu falei, vixe, mano. Então, cara, ali mesmo na posição que tava, eu abracei a cabeça dela. Fiz uma oração. Sério, irmão? Fiz uma oração. E daqui a pouco ela voltou toda no irmãozinho. Ai, amor, não sei o quê, não sei o quê, papapá. Falei, vixe, mano. Será que eu exorcizei alguém aqui ainda no ato, irmão? E aí eu fiquei com essa dúvida durante anos. E aí depois, quando a gente ia, quando ela me chamava de novo, eu falava assim, amor, mas você vai estar sozinha ou você vai vir com a sua amiga? Aquela puta da vida comigo. Talvez era um amigo, né? É. Bom, não sei, né, cara? Pô, mas você tá ligado, né, que a relação sexual liga pessoas, né? Sim. E é um lance de muita energia, sabia? Muita troca de energia. Inclusive, eu tenho falado com algumas pessoas espiritualizadas, inclusive em entrevistas. Então, faz todo sentido aquilo que aconteceu. Mas precisou passar 15 anos pra eu ter essa clareza. Olha só, mano. Uma história até engraçada, né? É engraçada agora, né? Agora, mas na hora também é engraçada. Mas eu vou falar, eu não senti medo nenhum, porque moleque, mano, eu tava... a gente quer... Quem estivesse ali ia tomar. Ia. Madeira. Ia. Talvez a entidade queria isso mesmo, né? Tava se alimentando daquela emanação sexual. Porque tem essas entidades que buscam isso, né? Tava se alimentando dali. Sim, ela é lance de vibração energética, né? Foi ali e fazia aquilo. Cara, é verdade. Eu nunca imaginei contar isso num podcast e parabéns, vocês conseguiram tirar essa história de mim, mano. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?